Oi gente, tudo bom? Então hoje eu vim responder umas perguntinhas que vocês me fizeram. Eu coloquei uma foto no Instagram e na fanpage no Facebook, então se você não me segue no Instagram é arroba alinogueira, vou deixar aqui, mostrando pra vocês. E a fanpage é facebook.com barra alinogueira, que é um Hzinho no final, tá? As redes sociais sempre estão aqui embaixo no box de informação, então se você não me acompanha por lá, é só me acompanhar. Gente, se vocês estiverem ouvindo um barulho estranho aí, me desculpem, eu tô gravando domingo, parto da janela, então fica esse barulho domingo, vocês sabem como é. Então eu deixei uma fotinho lá no Facebook, falando que eu ia responder as perguntinhas de vocês, então eu vou começar. Bom, vou primeiro pelas perguntinhas do Facebook, que tem menos perguntas do que do Instagram. A Samara Abibi Pisano, não sei se é assim que se fala seu nome, um beijo pra você, perguntou. Você gosta mais de gravar vídeos ou postar no blog? Bom, eu gosto mais de gravar vídeos. Não que eu não goste do blog, eu gosto, mas eu só gosto de postar no blog quando eu tô inspirada, quando tem algo muito interessante pra escrever, porque eu não gosto de fazer uma coisa mal feita. Então eu prefiro muitas vezes gravar o vídeo, eu acho até mais prático, eu gosto muito de conversar, ter esse contato com vocês, de estar falando com vocês, o retorno é maior também. Então eu prefiro postar vídeos. Mas se o retorno fosse tão grande quanto no YouTube, eu acho que eu postaria mais no blog. Então por isso que eu sempre falo pra vocês seguirem o blog, porque eu sinto muita falta de vocês lá. Então se você não segue o blog ainda, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês seguirem, tá bom? Karine Linda, qual é a blogueira que você mais gosta? Manda um beijo pra mim. Um beijo, linda. Bom, a blogueira que eu mais gosto é muito difícil eu escolher, porque eu assisto muita gente. Eu acho que eu tenho umas 80, eu sou inscrito em 80 canais, assim, sabe? Então é muito difícil. Eu assisto muita gente, muita gente mesmo. E todo mundo que eu assisto eu gosto. Mas eu acho que uma das blogueiras preferidas minhas é a Bia do Boca Rosa, a Bianca Andrade. Eu acho ela muito fofa, muito simpática. Eu gosto também da Evelyn Hagley, que é amiga dela, sempre posta vídeo babados da vida. Gosto da Tassielli, gosto da Jana, gosto da Nina. A Nina não é tão minha preferida, né? Mas gosto de todos, assisto todos, gente. Agora a gente vai pelas perguntinhas do Insta. Bom, vamos lá. A primeira pergunta é da Nath Martins, minha amiga linda do Se Liga Na 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 Idade. Um beijo pra você, morrendo de saudade. E ela fez assim. O que você gosta... O que fez você criar um canal? Qual sua inspiração e youtuber favorita? Gosta mais de gravar qual tipo de vídeo? Um super beijo e sua linda. Beijo. Bom, vamos lá. Primeiro. O que fez você criar um canal? Bom, tem vários motivos de eu ter criado um canal em blog. Mas primeiro porque eu assistia muita, muitas, muitas meninas, muita gente. E eu me apaixonei por esse mundo de blog, de youtube, de gravar, sabe? Eu sempre fui apaixonada por essas coisas. E depois de um tempo eu fazia umas maquiagens, eu tinha algumas dicas. E minhas amigas sempre pediam pra eu ensinar pra elas essas minhas dicas de maquiagem, essas coisas. Só que nem sempre eu podia estar com elas pra ensinar. Então, veio a ideia de criar um blog pra eu poder ajudar essas minhas amigas. passando dicas de maquiagem, de livro, de moda, de tudo que eu sabia pra elas, sem estar com elas propriamente dito. Então, essa veio a ideia de criar um blog. E depois, mais pra sua frente, teve o bom do canal. E por isso eu criei um canal. Na verdade, eu já tinha. Há muito tempo, mas eu não postava. O que eu tinha, vídeos que eu tinha, era vídeo de escola, de passeio, essas coisas. Não tinha um foco no canal. E depois de um tempo, já tem um ano e pouquinho, que eu criei o canal. Qual sua inspiração e youtuber favorita? Bom, a youtuber, eu já falei as meninas que eu gosto, a Bia, a Tassi. Agora, a minha inspiração, gente. Eu tenho muitas. Eu sempre procuro trazer novidades pra vocês. Eu sei que é muito difícil, ainda mais nesse mundo que tudo ingira de torno de maquiagem. Os temas, os assuntos são sempre os mesmos. Então, a gente sempre tem que procurar alguma coisa inovadora. Então, eu tô procurando sempre gravar vlogs mais agora pra vocês. Da onde eu vou, do que eu tô fazendo diferente. Falar sobre as coisas da igreja. Que eu sei que tem muita gente de curiosidade. Minha inspiração também é que sempre quando eu vejo algum vídeo legal na internet que alguém tá fazendo. E eu acho bacana, eu posso trazer pro meu canal de um jeito adaptado, sabe? Adaptar o meu. Não sendo um plágio, porque é muito difícil também, né? É não fazer uma coisa que ninguém fez. Mas, adaptar ao meu gosto, ao meu ver, do que eu gosto de fazer, sabe? E a última pergunta da Nath é, gosta mais de gravar qual tipo de vídeo? Eu acho que todo mundo que me conhece no canal sabe qual que é o meu vídeo favorito. Eu nem precisava responder. O tipo de vídeo que eu mais gosto de gravar no canal é tag. Teve até uma época que eu gravei muitas tags, até reclamaram pra mim. Poxa, Aline, para de gravar tag. Mas era a questão. Tag é muito mais fácil. E eu gosto de conversar, gosto de responder perguntas. Porque normalmente tag é sempre coisa que vocês têm dúvida. Então eu gosto de conversar, gosto sempre de estar falando com vocês. E eu me sinto mais à vontade. Agora vamos para a próxima pergunta. Vou tentar ir mais rapidinho, porque senão eu vou demorar muito. Madalena Neolarn Eduardo 37 perguntou. Teve algum apoio para gravar vídeos? Alguém te ajuda a gravar vídeos? Que editor você usa? Manda beijo. Beijo, Madalena. Bom, vamos lá. Teve algum apoio para gravar vídeos? Gente, alguém que falou assim pra mim, isso, vai, vai lá, grava, eu te apoio. Ninguém. Até então porque eu comecei a gravar vídeos meio escondidos. Mas depois meu pai, minha mãe, minha irmã sempre souberam. Aí às vezes minha irmã ajuda, gosta de aparecer. As coisas mais apoiam pra eu continuar sempre. Não tem. Meu pai ainda, no começo, antes, ainda nem deu muita bola. Acho que era perda de tempo. Mas agora ele já está entendendo um pouco melhor. E aceita melhor. Mas assim, apoio não tive de ninguém. Agora eu tenho apoio do meu namorado, mas antes pra começar, não. Alguém te ajuda a gravar os seus vídeos? Não, eu gravo meus vídeos sozinha. Agora, de vez em quando, o Guilherme, ele me ajuda, que é meu namorado, pra quem não sabe. Ele me ajuda a gravar vlog, algumas coisas assim. Mas eu faço tudo sozinha. Que editor você usa? Eu uso o Movie Maker, que já vem no computador do Windows. E também estou usando o VideoPad. Agora, já que eu dei um ar em Bangas... Bangas... Peraí, acho que é assim. Ela fez várias perguntinhas. 1. Quantos anos você tem? 2. Qual o seu filme preferido? 3. Onde você mora? 4. Pra nem te fazer um encontrinho de fãs? 5. Um lugar que eu gostaria de conhecer. Essas foram as minhas perguntas pra você, linda. Manda beijos pra mim, por favor. Beijo, Jack. Vamos lá. Quantos anos você tem? Bom, eu tenho 16 anos e eu fiz aniversário dia 13 de outubro. 5. Agora a próxima pergunta. Qual o seu filme preferido? Gente, eu gosto de muitos filmes. Mas eu acho que um que estão sendo meus preferidos, num assim que eu tô gostando da sequência, é Jogos Horários, que eu gostei de todos os filmes que eu assisti até agora. 3. Onde você mora? Eu moro em São Paulo, na região do Alto Tietê. 4. Pra nem te fazer um encontrinho de fãs? Gente, é o meu sonho fazer encontrinhos. Eu já fui em encontrinhos da Pomp Rate e da Bianca Oliveira no ano passado. E eu gostei muito. Mas assim, meu público do YouTube e do blog é bem pequeno. Então eu acho que não compensa fazer um encontrinho agora. Mas mais pra frente, se o blog crescer mais, ou eu juntar com outra blogueira amiga, quem sabe eu faça. Mas eu tenho muita vontade. Conhecer todo mundo e dar um abraço, assim, muito legal. 5. O lugar que você gostaria de conhecer? Gente, é difícil. Ó, primeiro eu tenho a intenção de conhecer o Brasil todo, depois ir pra fora, né? Bom, mas eu tenho... Aqui no Brasil eu tenho vontade de conhecer a Bahia, que eu não conheço. Fernando de Noronha. Agora, assim, exteriormente eu gostaria de conhecer a Disney, Orlando, Nova York. Todos esses Londres, Paris, todos esses lugares eu gostaria de conhecer. Agora, a Vani... Vani Pinha, The Line, fez algumas perguntinhas. É a última, tá? Mas tem várias perguntinhas. Oi, Aline. Cara, sou sua fã. Admiro muito o seu jeito de ser, de tratar suas leitoras. Vejo como você... O brilho de Deus. Linda mesmo. Ah, muito obrigada. Queria fazer uma pergunta relacionada ao seu namoro. Se puder me responder. 1. Onde você conheceu o seu atual namorado? Como ele te pediu em namoro? Conte como foi o primeiro beijo. Ele foi seu... Ele foi seu primeiro namorado? Vocês pretendem se casar um dia? Nossa, ela fez bastante perguntinha, mas eu vou responder, porque eu acho que bastante de vocês tem dúvida, né? Bom, vamos lá. Onde você conheceu o seu atual namorado? Bom, eu conheci ele num culto que teve em São Paulo, da Juban, que é a Juventude Batista Nacional Leste, que reúne várias igrejas. E nesse culto eu fui com o pessoal da minha igreja, ele foi com o pessoal da igreja dele. E a gente era da mesma cidade, só que eu não conhecia ele. E quando eu cheguei naquele culto, eu sentei numa fileira assim, e ele sentou na fileira da frente. Enquanto não começava o culto, a gente começou a conversar. E de lá a gente pegou a amizade e nunca mais parou de se falar. Foi lá que eu conheci ele. Como ele te pediu em namoro? Bom, primeiro a gente tinha viajado pra casa de uma amiga nossa, aí na mesma semana teve, quando a gente voltou, teve um feriado aqui na nossa cidade de aniversário, aí ele tinha combinado de... A gente combinou de ir na sorveteria, aí ele me chamou pra ir, aí eu peguei e aceitei e a gente foi. Aí lá a gente tava conversando e tal, aí no início ele falou que tinha alguma coisa pra falar pra mim, aí ele começou a falar coisas fofinhas, bonitinhas, e falou que queria saber se eu queria namorar com ele. Aí eu fiquei toda ativa, assim. Fiquei toda parada e eu aceitei. Foi assim, gente. Terceiro, como foi o primeiro beijo? Bom, acho que o primeiro beijo com ele, né? Bom, a gente saiu à tarde, no mesmo dia que ele me pediu em namoro, a gente saiu à tarde, aí no final da noite, assim, umas 6 horas, quase 7 horas, ele veio me trazer em casa, aí a gente tava vindo, a gente tava quase chegando aqui em casa, aí eu ia me despedir nele, aí ele me puxou e me deu um beijo, e, tipo, ele pensou que eu não ia dar um beijo nele no primeiro dia de namoro, aí ele me puxou e me deu um beijo. E foi assim, gente. Quatro, ele foi seu primeiro namorado? Não, ele não foi meu primeiro namorado, eu namorei só uma vez antes dele, mas foi pouquinho tempo, também não foi nada muito sério, assim. E quinto, vocês pretendem se casar num dia? Com certeza, eu acho que, assim, quando a pessoa começa o namoro, ela já pensa em casar, ainda mais por nós sermos cristãos, então a gente já pensa nisso, começar um namoro sério, pra um dia, futuramente, se tudo der certo, a gente se casar. Então, gente, essas foram as perguntinhas, espero que vocês tenham gostado, desculpa se eu falei muito, né, mas eu espero que vocês tenham tirado suas dúvidas, qualquer outra dúvida, deixa aqui nos comentários, ou então, logo, logo, eu vou fazer um Lean Responde 3, e vou pôr uma foto no Instagram, e no Facebook. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou, não deixe de clicar em gostei, se inscrever aqui embaixo, seguir o blog, e, ah, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, lembra que eu gravei um vídeo com o Guilherme, meu namorado? Então, eu vou deixar o link aqui do vídeo pra vocês, se vocês não viram. Ele criou um canal, e o blog dele já está no ar, então eu vou deixar o link, é tudo aqui embaixo, pra vocês conferirem e apoiar, é sobre filmes, como eu falei pra vocês, no outro vídeo, então eu espero muito que vocês gostem, no canal dele ainda não tem nenhum vídeo, mas no blog ele já começou a postar, então corre lá e confere, tá bom? Super beijo, e até o próximo vídeo.